Volta aqui, volta aqui docinha Ah, ah, eu tenho que pegar ela Toma, agora eu duvido você voltar à vida Toma aqui Ah, Coringa parece que você já tá com o pé na cova Toma aí cara, toma Ah, ah Beleza galera, eu acho que ele se foi Haha, agora Coringa Você já tá na bosta Cara A Arlequina foi salva pelo Sonic No GTA 5, e olá espectadores Vem que presente, trazendo pra vocês Mais um vídeo, e no vídeo de hoje Sem enrolações, eu quero me transformar No Sonic galera, vocês gostam Do Sonic? Comenta aí embaixo, eu adoro O Sonic, ele tem super velocidade Corre pra caramba, e eu já vi o filme dele E achei fenomenal galera Então vamos lá mano, vou me transformar No Sonic aqui, mas pra isso eu vou precisar Do like de todos vocês Beleza, e se você é novo aqui no canal, seja bem Bem-vindo, eu sou o Rick, esse canal é o Brick Games Então se inscreve aí embaixo no botão vermelho E deixa o seu like, beleza? Então vamos lá 3, 2, 1, e... Uou, uou, uou Galera, a gente transformou no Sonic Parece que deu certo, e o nosso raio Tá completamente azul, e a gente tem Super velocidade Uhul Esse é o super poder do Sonic Eu acho um dos melhores super poderes De todos, galera, e você? O que você acha? Bom, agora que eu já sou o Sonic Que eu vou ajudar a cidade e derrotar Alguns criminosos por aqui Até a próxima, valeu! Ai, beleza, meu docinho de coco Parece que a gente tá chegando aqui Aonde foi planejado Que a gente deveria vir Ai, caramba Eu adoro ser do mal Eu sou o Coringa E eu vou parar o meu carro Por aqui Ai, meu docinho de coco Venha cá, docinho Venha Ai, meu docinho Mas você tem certeza que vai deixar Destruir o carro pro trem? Claro que eu tenho Essa é a ideia Agora sai daqui Senão o trem vai te atropelar Ai, meu docinho de coco É, isso que eu queria Eu sou o Coringa Que legal Ai, docinho Você é tão mal Eu fico tão abismada com a sua maldade É muito legal Ai, obrigado, minha Harley Harley Quinn Mas olha só Eu agora Quero um novo trato com você, Harley Quinn As coisas não podem ser Um mais igual antes Ai, meu docinho Mas tá tudo tão bom Por que você vai querer mudar? Porque Eu sempre quero mais Olha só Minha doce de coco Você agora Vai ser completamente Presa a mim Porque se você se saltar Eu vou ter que mandar Para os meus capangas Te investigarem Ai, olha só, Coringa Eu já tô de saco cheio De você mandar Esses seus capangas Atrás de mim Toda hora Toda hora Eu vou no banheiro Tem um capanga atrás de mim Eu vou não sei aonde Tem um capanga atrás de mim Eu sou uma mulher Mas eu sei me cuidar muito bem Eu não preciso de um capanga Para ficar enchendo Meu saco de noite Não, cara Às vezes dá vontade de mijar E aí o cara vai E entra no box No banheiro Para ficar vendo Por que você mandou Eu não quero isso mais, docinho Nossa senhora Alequina Você acha que pode mandar Em alguma coisa Então você não sabe De nada Alequina De absolutamente Nada Tá me entendendo? Você não sabe De nada Volta aqui Alequina Ai meu Deus O Coringa tá maluco Ele tá doido Volta aqui Alequina Toma aqui Vai, vai, vai É isso aí Docinho de coco Você não quer me obedecer Que? Ela tá viva? Volta aqui Volta aqui Docinho Eu tenho que pegar ela Toma Agora eu duvido Você voltar à vida Toma aqui Alequina É Agora Você está aí Volta aqui Vem Isso Vem pra cá Vou te pegar aqui E eu vou te botar Num lugar legal Eu sei que você gosta Quando eu te boto Num lugar assim Ah 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 Isso vai ser bem legal Prontinho Está no trilho do trem Ah Agora é só esperar o trem Vir E acabar com ela Ah Ah Ai meu Deus Sonic Você Você me salvou Ah é claro Você estava completamente ferrada Ali no trilho do trem Quem fez isso com você? Ai ai Eu não aguento mais Foi o Coringa Sabe Ele Ele me colocou ali Ele me tacou um monte de explosivos E me colocou ali no trilho do trem Pra eu morrer Ele queria que eu fosse levado Levada né Ai caramba Vocês dois também só ficam aprontando seus palhaços E quem tem que Consertar a besteira que vocês fazem São os heróis Tipo eu Ai mas você é um herói tão gato Tão bonito Eu adorei Você salvou a minha vida Sonic Eu adoro você agora Eu não quero mais ser do mal Sonic Agora eu quero ser do bem E eu quero acabar Eu quero me vingar do Coringa Ah olha só Arlequina Você não tem que se vingar de nada Você é da mesma laia dele Eu que não posso cair no seu papo Ai o que? Tá de sacanagem Ah se você não quiser me ajudar Eu vou sozinha Tchau Sonic Ai caramba O que ela tá fazendo ali mano? Ei ó Arlequina Quem foi? Você tá falando no telefone? É eu tô tentando ligar aqui pro Uber Mas ninguém tá atendendo Ah tá bom Arlequina Valeu até a próxima Galera eu acho que eu vou ser sincero pra vocês Mano eu vou atrás do Coringa sozinho Eu mesmo vou deixar a Arlequina ali Porque sei lá A Arlequina é a namorada dele No fim das contas ela sempre vai ficar do time dele Ah isso é super nada a ver né Mas pois é é o que acontece Os casais são assim E agora me resta pegar esse Coringa E levar ele pra prisão agora Ah beleza parece que eu cheguei Toma aqui seus gangsters Toma Ah Coringa parece que você já tá com o pé na cova Toma aí cara Toma Ah Ah Beleza galera Eu acho que ele se foi Haha Agora Coringa Você já tá na bosta cara Eu vou te levar pra prisão seu vacilo Galera muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Vamos levar agora o Coringa lá pra prisão certo? E tamo junto Valeu falou e fui Valeu Valeu galera Fui Onde eu estou? Ah É aqui que eu vou me esbaldar Na prisão Agora Eu vou me vingar daquele Sonic Sim Música Música